Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União. Estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vêm até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra, nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração. Tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, se derramem sobre nós, inspirando-nos, intuindo-nos e fortalecendo-nos a cada dia, a perseverarmos cada vez mais no trabalho do bem. Hoje, como já foi divulgado, nós vamos discutir uma lição que Emmanuel nos traz, Caminho, Verdade e Vida, missão número 12, retirar do Evangelho de João, onde Jesus vai tratar de um aspecto do Evangelho no ambiente doméstico. No corpo da mensagem, a discussão do Emmanuel é essencialmente em relação ao papel dos pais na condução, na educação, na formação dos filhos. No mote que os ecologistas vêm defendendo já há algumas décadas, ao invés de nos perguntarmos que mundo vamos deixar para os nossos filhos, nós precisamos nos preocupar mais com que filhos nós vamos deixar para o mundo. E a discussão do Emmanuel vai ser bastante significativa nessa linha. Educação usa como estrutura central da palavra o verbo latino, duce, duque, 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 com as ideias de guiar, conduzir, orientar. Aquele que educa é aquele que guia, que orienta, que conduz. Quando nós educamos, quando nós guiamos, orientamos, instruímos, iluminamos alguém para que essa pessoa saiba se portar e se conduzir no mundo exterior, nós a educamos. Quando concitamos alguém a olhar para dentro de si mesmo, se analisar, se refletir e guiar o seu mundo interior, nós a induzimos. Quando nós temos a oportunidade de incitar essa mesma pessoa a gerar bons frutos, nós estamos estimulando essa pessoa a produzir. E aí ela vai ser o produtor, aquele que produz, a sua condução, a sua ação produz bons frutos. Se a condução, a orientação, a instrução, ela é afastada de nós, ocorre uma abdução. Se ela é aproximada do sujeito cognoscente, ocorre uma adução. E, desta forma, nós vamos compondo uma série de derivações no nosso vocabulário. Todos eles centrado em cima da ideia axial, da ideia base de condução, guiar, instrução, iluminação, formação. A construção do vocabulário é tão significativa que o brasão da cidade de São Paulo traz como lema non duco, duco, brasão da cidade de São Paulo. Ou seja, não sou conduzido, eu conduzo. Se lembrarmos que até alguns anos atrás, São Paulo era a locomotiva do Brasil, e lembrarmos que a locomotiva que conduz todo o restante do trem, tinha sentido a fala. No livro dos Espíritos, é perguntado qual é o maior guia e modelo da humanidade. Jesus, porque ele é o farol que ilumina o caminho da humanidade. Ele é o grande guia que conduz os homens de retorno à casa do Pai. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem quiser vir ao Pai, venha a mim. Então, está mostrando o caminho que o homem de bem precisa percorrer nessa empreitada. Emmanuel abre a mensagem dizendo que, na atualidade, o mundo prioriza a educação por uma liberdade dos instintos do homem. E foi aqui que a humanidade perdeu o rumo, perdeu a ropa. Na hora que passou-se a defender uma educação pela liberdade dos instintos do homem, libertou-se o que há de pior na humanidade. Literalmente enfiamos pés pelas mãos. Perdemos o rumo. Nos encontramos como sociedade, como coletividade, completamente perdidos. Todo mundo atônico. Para onde vamos? Onde é que vai acabar? Violência, desregramentos, vícios. Parece que a humanidade retrocedeu em termos de valores. Alguns indivíduos vão concordar, de forma até relativamente apressada, com essa visão. O problema aqui está em, justamente, liberar os instintos. Acontece que o homem é animal racional. Um animal racional não pode ser conduzido por instintos. O instinto, ele pertence ao animal antes da conquista da razão. Aquele que alcançou a razão não pode se deixar guiar pelos instintos. É um retrocesso. A palavra grega, para esse tipo de postura, era patós. Patós implicava nessa atitude instintiva, reflexiva. Na antiguidade, todos os sentidos da palavra patós eram negativos. Historicamente, desde os gregos, 4, 5 séculos antes de Jesus, até o século XVIII, toda vez que a palavra patós entrava em cena, ela indicava algo negativo. Patós, aportuguesado, virou paixão. E paixão é o que há de pior no homem. Lembra que nós costumamos dizer que uma pessoa apaixonada é cega e burra. Aquele que está apaixonado não pensa. Os românticos returparam o sentido da palavra no século XIX e quiseram pintar a paixão como se fosse uma coisa bonita. O sentido primário da palavra foi preservado na nossa sociedade no âmbito das ciências biológicas. A disciplina que estuda as doenças é denominada patologia. Literalmente, estudo das paixões. Estudo das patócias. É o estudo das doenças. Tanto da psicopatologia quanto da patologia somática. Portanto, quando libertamos o homem, preconizamos uma educação pelos instintos, nós estamos dando um passo atrás. Se o indivíduo adentrou a dimensão da razão, ele tem que se conduzir pelo razão, pelo intelecto, pelo entendimento, pelo conhecimento. Portanto, não faz sentido dar asa aos instintos, às paixões, porque emerge a sombra que há em cada um de nós. A Ian Stevenson traduziu isso de forma maravilhosa no romance O Médico e o Monço. O George Lucas faz uma releitura fascinante na série Star Wars, com a posição entre a força e o lado negro da força, o lado sombrio da força, do indivíduo que deixa manifestar a sua patócia, ao invés de domesticá-la, discipliná-la, controlá-la. Portanto, a crítica do Emmanuel, ela parte de uma realidade social. A atualidade preconiza a liberdade plena dos instintos do homem. Está errado. O homem não pode fazer tudo. Liberdade de instintos é libertinagem. Isso é imoral, é antiético, é errado. Tem que pôr limites. Sim, tem que pôr limites. O Caetano tinha fumado uma carreira, tinha fumado um baseado de dois quilos, na hora que ele falou a abobria que é proibido, proibir. Não, não é proibido, proibir. É necessário proibir, mas tem que proibir com razão, com entendimento, com discernimento. Não, é proibir pura e simplesmente por proibir. Mas é, posso ir na casa da colega? Não. Por que não? Porque eu sou sua mãe e estou dizendo que não. Esse tipo de proibição está errado. Sem lógica, sem razão de ser, sem argumentação. Agora, aquela proibição dos sábios, que estabelece os limites, que demonstra o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Dentro dos limites do que é certo e do que é bom, pode-se agir fora desses limites. É proibido a ação. Isso é necessário. Isso tem que ser posto. A vida exige em todos os aspectos de limitação e definição. Qualquer que seja a nossa profissão, nós temos que definir o que vamos fazer. Definir é por fim. Até aqui, você faz. Daqui pra frente, você não faz, porque já não é mais competência do profissional, da função ou do exercício. Nós delimitamos a área de ação de um profissional ou de uma atividade profissional. Ele vai trabalhar dentro daquela área delimitada. Fora dos limites, é o ilegal, é o ilícito, é o erro, é a contravenção. Toda a nossa vida, ela é marcada justamente por limites e definições. Como é que no âmbito privado, nós vamos defender uma tese totalmente contrária. Também no âmbito privado, nós precisamos desses limites. Ao preconizar essa educação pela liberdade dos instintos, A sociedade esqueceu-se dos antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. Formação do caráter. Nós temos que cuidar de formar o caráter dos indivíduos. A educação, ela desenvolve os poderes do espírito. Forma e consolida o caráter. A raiz etimológica de caráter também dá a nossa palavra característica. Quando nós estamos nos nossos ambientes, familiares, sociais, profissionais, Aparece uma pessoa nova, nós logo queremos saber quais são as características do fulano. Ah, qual é a característica do fulano? Como é que ele é? Não, o fulano é tranquilo. Você vai ver. Um cara grandão, espadal, bonito, olhos claros, gente boa, honesta, trabalhadora, íntegra. Perceba que no nosso vocabulário, quando nós vamos descrever a característica de alguém, Nós mesclamos automaticamente caracteres físicos com caracteres de personalidade. É automático, isso não se dissocia. Tanto isso é verdadeiro, que no âmbito profissional, existe uma classe de profissionais Que são treinados a fazer leitura caracteriológica das pessoas. Já pararam para se perguntar como é que um recrutador de recursos humanos, Num período de duas horas, ele avalia 300 candidatos ao emprego? Faz as contas. Vê se é possível avaliar 300 pessoas em duas horas. Não dá. Ele tem que usar outra ferramenta. A ferramenta que ele tem que usar, chama-se leitura caracteriológica. Ou seja, eu tenho que ter o olho treinado, Para bater o olho na pessoa, e ler o caráter da pessoa, Por aquilo que o seu corpo e a sua postura estão me dizendo. Por isso que quem pede a vaga, quem pede o funcionário, tem que entregar o perfil do funcionário. Eu quero um funcionário com este perfil, ele entende que o perfil está ótimo. A hora que ele ler o perfil, ele já sabe o que ele vai procurar na pessoa. Aí ele manda entrar 10, 20 pessoas na sala. Só de ver cada um entrar pela porta, ele já sabe quem vai para a próxima fase e quem já está eliminado. É treino, é profissional. A gente aprende isso na faculdade, treina-se isso. É por isso que quando a gatinha leva o bof para apresentar para o papai, O papai dá aquela medida no sujeito, dos pés da cabeça e diz, Filha, sai fora e o senhor não serve para você. Ai pai, não sou preconceituoso. Não, não é preconceituoso, não. De forma rústica, papai aprendeu a fazer ao longo da vida, leitura caracteriológica das pessoas. O jovem ainda não sabe fazer isso. E vai demorar muito a aprender a fazer isso. De tal maneira que o caráter, ele está impresso no corpo, na caracteriologia. Basta olharmos para o papai, da gatinha, para saber que o papai é arrogante, prepotente, mandão, autoritário e intolerante. Se a gatinha, um dia, cometeu o erro de chegar em casa, mais ou menos grávida, ele bota ela para fora da casa. Basta olhar para a mamãe, para saber que a mamãe é fraca, passiva, condescendente, desistiu da vida, desistiu de ser feliz, desistiu de lutar por qualquer coisa, já entregou os pontos, ela está toda arriada, toda para baixo. Se a mamãe deitar e chegar ao desavisado, ele vai colocar um cravo na mão dela pensando que ela está morta. Porque, em termos de expressão de vida, é isso que ela está contando. E a gatinha está numa encruzilhada tremenda. Ela está olhando numa direção totalmente diferente do papai e da mamãe. Porque ela não quer seguir os caminhos do papai nem da mamãe. Para não seguir o caminho de nenhum dos dois, ela tem que romper com os dois. E ela está avaliando se ela tem força e estrutura de caráter para romper com o padrão dos dois. Isso vai exigir muita coragem e autonomia da gatinha. E isso nós aprendemos ao longo da vida. A educação forma o caráter da pessoa. É por isso que quando um moleque faz alguma coisa errada na rua, logo alguém pergunta se ele não recebeu a educação. E atente em detalhe, quando a gente pergunta se o outro recebeu ou não a educação, quem é que paga a conta? É a mamãe. Ou vocês já viram alguém cobrar essa fatura da escola? Da professora? Sua professora não tira educação. Não, é? É a mãe que é culpada, é a mãe que é cobrada. Seus pais não te educaram como se deve portar na vida, como se deve conduzir pela vida? Em obras póstumas, segunda parte do livro, o elemento final do livro tem o credo espírita. No credo espírita, Kardec testifica com todas as letras. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Kardec escreveu isso há 160 anos atrás, quando instrução era algo tremendamente problemático. Hoje em dia, qualquer jovem com uma porcaria dessa, tem mais instrução na mão do que o Kardec teve a vida inteira. Qualquer instrução que eu quiser saber, está aqui. Se eu quiser fazer um bolo, eu vou aqui, pego a receita e o tutorial e faço um bolo. Se eu quiser desmontar o motor do carro, eu abro aqui, vejo o tutorial e mexo com o motor do carro. Se eu quiser descobrir como é que resolve uma equação de segundo grau, está aqui. Se eu quiser descobrir como é que se conjuga um verbo irregular na língua portuguesa, está aqui. Qualquer ciência instrutiva, está aqui. Se eu quiser saber a doença que eu tenho, o remédio que eu estou passando, eu vou aquilo no Dr. Google. Isso aqui, tem tudo que precisa ter de instrução. Todavia, esse troço não tem nada educacional. Ele não educa nada. Ele não forma caráter de ninguém. Ele não prepara ninguém. Ele, quanto muito, transfere informação. E boa parte das informações que ele transfere, infelizmente, estão corrompidas. Educação e instrução. A educação, ela forma o caráter do sujeito. A instrução informa a mente do indivíduo. Educação prepara alguém para a vida. A instrução, no máximo, prepara alguém para a ciência, para a técnica, para a práxis. A educação forma caráter, enquanto instrução lapida e aprimora o talento. Educação, ela fala de valores, vai capacitar o indivíduo a distinguir o bem do mal, certo ou do errado. Na instrução, nós adquirimos conhecimentos e aprendemos a distinguir uma coisa boa, útil, de uma coisa ruim, ilútil. Aquilo que é lícito, daquilo que é ilícito, perante a lei dos homens, perante o critério de legalidade. Educação, ela forma a ética de um indivíduo. Instrução, na melhor das hipóteses, permite que ajustemos o nosso comportamento a uma moral. Toda moral é transitória. A moral é determinada culturalmente para cada povo, em cada geografia, em cada momento cronológico. A ética é universal, é necessária, ela independe da geografia, ela independe do tempo. A regra ética diz não matar. É a mesma regra desde Moisés, desde o Velho Testamento. Matar é crime, em qualquer lugar do mundo, sociedade, cultura, época, cronologia. Agora, arrotar na mesa, vai variar muito, vai depender. Em alguns países do mundo, se depois do jantar você não arrotar na mesa, você cometeu uma tremenda violência contra a dona da casa. Você está dando mostra que não gostou da comida dela, foi mal preparada, é mal feita. Depende da cultura, do povo, da sociedade, da geografia, do tempo. Isso é moral. Moral é transitória, é mutável. Mas ética não. A educação, ela forma a ética do sujeito. Como o Emmanuel chamou a atenção, nós estamos tão fora do eixo, preconizando uma educação para a liberdade dos instintos do indivíduo, que um cara como o Bernie Madoff, foi cultuado e idolatrado durante mais de 30 anos. Circulava na elite econômica, política, cultural dos Estados Unidos e da Europa. Era recebido por ministros, presidentes, embaixadores, reitores, grandes personalidades. Todavia, Bernie Madoff era apenas um estelionatário, safado, vagabundo, vigarista, bandido, altamente instruído, maravilhosamente instruído, mas um simples canalha, um simples bandido, que não tripudiava em apossar da economia de qualquer indivíduo e benefício próprio. Deu o maior golpe de estelionatário da história do mundo moderno. Roubou centenas de milhões de dólares de indivíduos. Montou o maior sistema PONSE, de que se tem em documentação, na história econômica. O sistema PONSE é o mesmo que pirâmide, o sistema das pirâmides. Picareta, safado, vagabundo, um batedor de carteiras. Instruído, culto, mas zero de educação. Zero de educação. O Madoff foi preso por acaso, porque um dos filhos falou um pouquinho mais do que devia. Isso abriu uma investigação. Os podres dele vieram à tona. Foi preso, está preso, está apodrecendo na cadeia. Ninguém ouve falar dele. Na época que o escândalo apareceu, não fosse pela quebradeira que ele fez em alguns institutos de aposentadoria privada, que ele faliu alguns institutos de aposentadoria privada nos Estados Unidos, que investiam dinheiro com ele. Aqui não teve repercussão. Dez de instrução, zero de educação. Do outro lado, na hora que um desempregado, sem segundo grau, encontra uma carteira com R$ 3.400, vai à polícia, procura o dono, e devolve a carteira para o dono, isso ganha todas as manchetes do país. Aparece em rede nacional, vai para o jornal nacional. Mas peraí, o que ele fez de excepcional? Nada. Ele não fez nada de excepcional. Ele fez o que todo mundo tem a obrigação de fazer. Aquilo que é certo. Aquilo que é bom, aquilo que é direito. Ele simplesmente agiu com educação. Não tem instrução, não tem formação universitária, não é escolado, não tem títulos, não tem impostos, não tem fama, não tem prestígio, mas tem caráter. É um sujeito íntegro, honesto. Ele, apesar da diferença de idade, é companheiro do seu Galvez. É o cara que assina contrato com o fio do bigode. Botou o fio do bigode, o contrato está assinado. Pertenceu à época do seu Galvez, né? Assinava o contrato com o fio do bigode. Hoje em dia, você assina contrato, reconhece firme em cartório, tem que prestar documento, ele ainda assina e ele olha, hum... Não tem mais credibilidade. Portanto, a sociedade, ela está invertendo valores. Foi a crítica do Emmanuel. Está errado os valores. A educação, ela está sendo proscrita, está sendo deixada de lado. A aparência, o fingimento, o fazer de conta, o parecer ser o indivíduo que se conduz pela vida, pela lei de Gerson, esse indivíduo é que é cultuado pelas elites. A lei de Gerson foi a maior perversão na nossa cultura, o piniquinho. A lei de Gerson é todo o oposto do Evangelho. A lei de Gerson, ela preconiza tudo aquilo que Jesus condenava, que Jesus recriminava. O que Jesus preconizava aos homens, é que eles fizessem ao próximo aquilo que gostariam que se lhe fizesse. Portanto, uma conduta ética. Uma conduta com valores nobres. Uma conduta com valores elevados. O problema que o Emmanuel chamou a nossa atenção, é que essa formação de caráter se dá no mar. Não é na rua. Hoje eu vim acompanhado pela minha assessora de assuntos aleatórios. A minha neta mais velha. Ela está fazendo ainda o que hoje em dia se chama de primeiro grau. Na minha época era o ginásio. Ela tem disciplinas de português, matemática, história, geografia, química, biologia, física, educação física, artes, inglês. Mas não tem nada que fala de ética. Não tem nenhuma disciplina de ética. Não é conteúdo da escola. Esse conteúdo é de casa. É em casa que a gente aprende os valores. Para ensinar valores ao meu filho, duas opções. Ou eu tenho que tê-los, ou se eu não os tiver, por causa do meu filho, eu vou ter que me policiar e começar a desenvolver esses valores. Se não, vai tocar o telefone em casa, as casas, Magazine Luiza, cobrando o cardê que eu não paguei. E aí eu digo para o meu filho, diz assim, diz que eu não estou. Ainda não cheguei. E aí eu ensino para o meu filho como é que se mente. Quando o boletim dele vier vermelho, ele falsifica a minha rubrica e entrega para a professora. Mas, moleque, onde é que você aprendeu isso? Com o senhor em casa. Mentindo para Magazine Luiza, onde o seu cartão está vermelho, o senhor disse que não estava em casa para não falar com o cobrador. Se eu não me policiar, eu vou fazer uma negociação, vou mercadejar com o meu filho, com a minha neta. Se você passar de ano, você ganha uma bicicleta. Opa! Toma lá, dá cá. Já ensinei para o meu filho ou para a minha neta como é que funciona a política no Congresso Brasileiro. Já ensinei para a minha filha e para o meu neto, tudo o que ele precisa saber é para ser um deputado. É assim que se faz, toma lá, dá cá. É mercado. Vamos fazer, vamos mercadejar o interesse. Você me dá isso, eu te dou aquilo. Você me dá um acordo da Petrobras, eu te dou 10 milhões de bônus. Tem que trocar a aprovação da escola pela bicicleta. 10 milhões de dólares na Petrobras. Não existe diferença qualitativa. Existe apenas uma diferença quantitativa. Portanto, eu estou já ensinando o meu filho em casa, como é que se forma um corrupto. Quando ele cair na vida, ele já está formado em corrupção. Ele só vai aquilatar o potencial dele. E se em casa eu fico batendo boca com a dona encrenca, e na hora que nós estamos batendo boca, porque você é isso, e você é aquilo, e você é aquilo outro, eu já estou ensinando a ele tudo o que ele precisa saber sobre violência e palavrões. A hora que ele sair de casa, ele também já está diplomado. Porque, afinal de contas, segundo a mensagem de Jesus, aquele que falar raca ao seu irmão, já será réu e juízo. Raca era um palavrão. E a gente aprende palavrão em casa. Aí, na hora que o Júnior está lá no videogame e ele perde a jogada, olha que mercadoria. Menino, boca sua, de onde você aprendeu isso? Precisa responder mesmo, já que eu aprendi isso? Não foi uma professora de matemática, de geografia. Foi dentro de casa. Portanto, é em casa que nós formamos o caráter do indivíduo. E se é em casa que nós formamos o caráter do indivíduo, é em casa que nós vamos ter sempre presente as lições evangélicas. Obrigado. É em casa que nós acertamos as lições evangélicas. A gente ouve muito falar das lições de Jesus e deixa passar alguns detalhes significativos. Ah, porque Jesus pregava, ensinava. Aí fica-se com a imagem de que Jesus era um tremendo do morador. Um mestre de retórico. Um palestrante. Um divaldo da vida. Segundo os evangélicos, Jesus fez quatro sermões públicos. Em três anos de pregação evangélica, ele fez quatro sermões públicos. Eu fiz quatro palestras de sexta-feira da semana passada até hoje. Essa é a quarta. Quarta-feira eu vou fazer a quinta. Então, em uma semana, eu já passei Jesus. Santa arrogância, né? Jesus fez quatro sermões públicos. Um deles tinha um auditório de doze pessoas. O sermão do Senacro na última ceia. Outros dois sermões foram dentro do templo para um público especializado de escribas e levitas. Um único foi verdadeiramente público. O chamado sermão do monte. Foi o único sermão verdadeiramente público. Então, onde é que Jesus pregava? É só olhar a acusação dos fariseus. Os fariseus acusavam Jesus de ser um glutão. E onde é que a gente come? A gente come quando a gente vai na casa dos outros. Quando a gente vai na casa dos outros, a gente senta na cozinha, toma um cafezinho e come um bolo. E era nas casas dos seus convívios que Jesus pregava. As principais lições de Jesus foram feitas em ambiente doméstico. nas bodas de Canaã, na casa de Simão Pedro, quando ele curou a sogra de Simão Pedro e instituiu o evangelho no lar. na casa em Cafarnaum, onde ele se hospedava com frequência, onde fizeram um paralítico descer pelo telhado para que ele o curasse, na casa de Simão Fariseu, na casa do escriba, do fariseu, onde ele recebeu, teve os pés lavados por uma mulher, na casa de Jairo, onde ele curou a filha de Jairo e de bandeja, ainda levou Tomé como um dos apóstolos, na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ao qual foi dito desatarem-o e o deixar ir para que ele tenha liberdade de seguir o seu caminho com as suas escolhas, e também aguentando consequências das suas ações, na casa, Zaqueu, e assim sucessivamente, é no ambiente doméstico, no ambiente dos lares, que Jesus fez os seus ensinamentos, foi ali que ele espargiu as lições, dentro de um ambiente pequeno, de um ambiente doméstico, com poucas pessoas, onde cada uma tornou-se um multiplicador, e foi levando para a frente, a história primitiva do cristianismo, não é uma religião de massas, de ambientes públicos, é uma religião de âmbito pequeno, de reuniões domésticas, onde o filho leva a mensagem para o pai, o irmão leva para o outro irmão, vai passando, de uma casa para a outra, lentamente, operação de formiguinha, é no ambiente doméstico, que Jesus realizou, a maioria das suas obras, principalmente, as educacionais, Kardec questiona, ao plano espiritual, como é que Jesus entendia a palavra caridade, segundo a resposta, do plano espiritual, Jesus entendia, que caridade, significava, beneficência, para com todos, mas é no ambiente doméstico, que eu tenho que ser beneficente, com os pequenos, e diários gestos, de carinho, de ternura, de meiguice, um copo d'água, um cobertor, bem ajeitado, no pescoço, buscar um chinelo, fazer um cafuné, vendo televisão, deitar no colo do outro, é ali que nós fazemos, os atos de beneficência, cuidando uns dos outros, fazendo prato, servindo, lavando a louça, compondo, para a harmonia doméstica, indulgência, para com os erros alheios, é também no ambiente doméstico, que nós temos que ser indulgentes, com os erros alheios, porque é em casa, que nós cometemos, a maior parte dos erros, é preciso uma esposa, indulgente, para compreender, um marido, que deixa a toalha molhada, em cima da cama, é preciso uma mãe, indulgente, para educar, um filho, que deixa, tênis jogado para um lado, meia com chulé, jogado para o outro lado, material escolar, espalhado para o outro lado, é preciso, ser indulgente, com o marido, que fica mais tempo, alisando o carro, do que a esposa, portanto, a indulgência, com as imperfeições alheias, elas precisam ser exercitadas, no ambiente doméstico, e a terceira, pérola, da caridade, no entendimento de Jesus, era o perdão das ofensas, em nenhum outro lugar, o perdão das ofensas, é mais necessário, do que no ambiente doméstico, porque se não soubermos, perdoar, a família desmonta, a família desagrada, se a cada, a ofensa praticada, aquilo for usado, como munição, para ferir, putucar, prejudicar o outro, nós vamos destruir, qualquer relacionamento, todos nós, enfiamos o pé na jaca, se nós, não enfiássemos, o pé na jaca, nós já seríamos, espíritos, luminosos, sábios, sábios, puros, e não estaríamos aqui, justamente, porque somos espíritos impuros, é que enfiamos o pé na jaca, e é por isso, que o perdão, é recíproco, que cometemos erros, cometemos falha, aí, a gente não entende, porque que recebeu, a janta fria, nossa amor, essa janta fria, ainda por cima, restam ter, tem nada de novo, essa não merece, mas o que eu fiz de errado, esse que é o problema, você não fez, né, você não lembrou, que ontem, nós fizemos 20 anos, de casados, e aí, usa-se, para cutucar, para provocar, o outro, é no ambiente doméstico, mais do que em qualquer outro, que nós precisamos, do perdão, é no ambiente doméstico, onde nós precisamos, da lição, sobre, a paciência, e a resignação, paciência, é o consentimento, do coração, resignação, é o consentimento, da razão, sem paciência, e sem resignação, nós não estruturamos, o ambiente doméstico, o evangelho, é para ser vivido, na dimensão do lar, e não na rua, o evangelho, não pertence, ao mundo exterior, o evangelho, é para ser, vivido, exemplificado, posto em prática, em casa, no ambiente doméstico, eis que bato a porta, Jesus bate a nossa porta, todavia, depende, de cada um de nós, abrirmos, ou não, a porta, e permitirmos, que Jesus, adentre, ao nosso lar, a exemplo, da mensagem, de abertura, de Lázaro, é necessário, que desenfaixemos, a porta, e permitamos, que o evangelho, entre dentro de casa, e que esse evangelho, ao adentrar, o nosso ambiente doméstico, possa, conduzirmos, para uma vida, plena, de amor, de companheirismo, de fraternidade, de solidariedade, de entendimento, onde, os indivíduos, viventes, no ambiente doméstico, vivam, verdadeiramente, na fraternidade, do mestre, na fraternidade, proposta, pelos ensinamentos, portanto, está em nossas mãos, trazermos, o evangelho, para o nosso ambiente doméstico, depende, apenas, de nós, construirmos, famílias, verdadeiramente, educadas, dentro da lição evangélica, e se a família, é evangelizada, teremos, filhos, bem educados, para a posteridade, e os nossos filhos, bem educados, para a posteridade, se incumbirão, de reformar, um mundo, no qual todos, vivemos, saibamos, portanto, receber Jesus, em nossas casas, acolher, o seu ensinamento, acolher, o seu evangelho, e acolhidos, em Jesus, possamos viver, na paz, que o mestre, relegou, a todos nós, que assim seja, com a benção de Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, mais uma vez, buscamos, Mestre amigo, progando-te, que possamos ter equilíbrio, discernimento, em todos os atos, de nossa vida, principalmente, naqueles, que muitas vezes, em nosso velhador, as consequências, vão depender, exatamente, de nossos atos, para que tenhamos, a atitude, da felicidade, Senhor Jesus, Senhor Jesus, se connosco, nos momentos, de alegria, e se também, para que eles, não se tornem, desvalios, consequentes, se connosco, nos momentos, de tristeza, para que ela, não nos leve, a melancolia, e ao desespero, ser conosco, Mestre amigo, nos momentos, em que, relaxados, estamos, não se envio, a vontade, a necessidade, do progresso, para que a nossa, vontade, se ative, para uma melhor, conduta, e uma, de nossa, melhor, Senhor Jesus, precisamos de ti, sempre, sempre, em todos os atos, de nossa vida, alerta-nos, e acima de tudo, traz conosco, a orientação, através da doutrina espírita, do bom viver, e da melhor maneira, de proceder, ser conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém.